Toma na mão Não somos iguais, outros ideais Não tem como esconder No futuro pode ser que a gente se dê bem Ou então, sei lá, você encontra alguém Só desejo que você seja feliz Só o tempo irá mostrar o que eu destino e o que Se valeu a pena Você vai se acostumar, você vai compreender Essa atitude que eu tomei Tudo isso vai mudar, essa fase vai passar Mas amares que vem para o bem Se por acaso te encontrar, nosso coração falar A gente se acerta e vai além São coisas que o tempo irá mostrar São coisas que o tempo Eu entendo que você se sinta assim Parece fácil pra você, mas olha aqui Não é bem assim, é ruim pra mim Parei pra pensar Minha vida tão corrida, muito o que fazer Sua família sempre preocupada com você Não somos iguais, outros ideais Não tem como esconder No futuro pode ser que a gente se dê bem Ou então, sei lá, você encontra alguém Só desejo que você seja feliz Só o tempo irá mostrar o que eu destino e o que Se valeu a pena Você vai se acostumar, você vai compreender Essa atitude que eu tomei Tudo isso vai mudar, essa fase vai passar Mas amares que vem para o bem Se por acaso te encontrar, nosso coração falar A gente se acerta e vai além São coisas que o tempo irá mostrar Se você se achar, você vai compreender Essa atitude que eu tomei Tudo isso vai mudar, essa fase vai passar Mas amares que vem para o bem Por acaso te encontrar, nosso coração falar A gente se acerta e vai além São coisas que o tempo irá mostrar São coisas que o tempo irá mostrar São coisas que o tempo irá mostrar Na teoria até que é muito fácil É só apagar suas pegadas na areia É só me livrar dos seus porta-retratos Tão fácil Tão fácil É só eu não lembrar do teu abraço É só eu não lembrar do teu cheiro É só eu jogar fora os fios de cabelo Que ficaram no travesseiro É só eu deletar o celular As músicas que a gente ouvia É só eu imitar o seu endereço Mas a prática é diferente Ninguém ensinou isso pra gente O nosso amor era pra sempre, pra sempre Você sabe disso Aonde foi que a gente errou? Me diz onde foi que quebrou Isso ainda tá na garantia Mas a prática é diferente Ninguém ensinou isso pra gente O nosso amor era pra ser pra sempre Você sabe disso Aonde foi que a gente errou? Me diz onde foi que quebrou Isso ainda tá na garantia Se tiver conserto Não esquece ainda É só eu não lembrar do teu abraço É só eu não lembrar do teu cheiro É só eu jogar fora os fios de cabelo Que ficaram no travesseiro É só eu deletar o celular As músicas que a gente ouvia Só evitar Esse é o endereço Mas a prática é diferente Ninguém ensinou isso pra gente O nosso amor era pra sempre, pra sempre Você sabe disso Aonde foi que a gente errou? Me diz onde foi que quebrou Isso ainda tá na garantia Se tiver conserto Aonde foi que a gente errou? Me diz onde foi que quebrou Se ainda tá na garantia Se tiver conserto Não esquece ainda O meu casalzinho favorito O velho tá entrando em crise Teve deslize Se ela me chamou de madrugada O meu corpite é que tá livre Bateu saudade ou tá quebrando as regras Faz tempo que não puxava conversa Ainda mais uma hora dessas Dá-me só o que interessa Se eu foi o primeiro que você lembrou Se lá o que ainda é fã do jeito que eu faço Se chama de novo eu vou Se quiser reprise eu vou Se eu foi o primeiro que você lembrou Se lá o que ainda é fã do jeito que eu faço Se chama de novo eu vou Vou pra cima se vê O meu casalzinho favorito O velho tá entrando em crise Teve deslize Se ela me chamou de madrugada O meu corpite é que tá livre Bateu saudade ou tá quebrando as regras Faz tempo que não puxava conversa Ainda mais uma hora dessas Pra mim sou o que interessa Se eu foi o primeiro que você lembrou Se lá o que ainda é fã do jeito que eu faço Amor Se chama de novo eu vou Se quiser reprise eu vou Se eu foi o primeiro que você lembrou Se lá o que ainda é fã do jeito que eu faço Amor Se chama de novo eu vou Se quiser reprise eu vou Se chama de novo eu vou Se quiser reprise eu vou Se quiser reprise eu vou Jogando tarde, quando me isso é aliança Os tanto fortes que eu me comprometer depois Achei feito criança Tô me odiando por lembrar das minhas traições Cada vez que te deixei, já tô sozinha Fui construindo essas luminas com minhas ações Buscando o que eu já tinha Você se fez de cega pra não me perder Chorava de escondida pra eu não perceber Fui tão egoísta, deixei tantas pistas Essa traição tá me buscando você Olhando o guarda-roupa, metade vazio Percebo claramente o quanto eu fui frio Vivendo outras histórias, beijando outras bocas E sem perceber o calma te ajudando Tô me odiando Tô me odiando por não ter cuidado de nós dois Chegando tarde, quando me isso é aliança Os tanto fortes que eu me comprometer depois Achei feito criança Tô me odiando por lembrar das minhas traições Cada vez que te deixei, já tô sozinha Fui construindo essas ruínas com minhas ações Buscando o que eu já tinha Você se fez de cega pra não me perder Jorava escondida pra eu não perceber Fui tão egoísta, deixei tantas pistas Essa traição tá me buscando você Olhando o guarda-roupa, metade vazio Percebo claramente o quanto eu fui frio Vivendo outras histórias, beijando outras bocas E sem perceber o calma te ajudando Você se fez de cega pra não me perder Jorava escondida pra eu não perceber Fui tão egoísta, deixei tantas pistas Essa traição tá me buscando você Você, 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 você Percebo claramente o quanto eu fui frio Vivendo outras histórias, beijando outras bocas E sem perceber o calma te ajudando Por mim odiando Por mim odiando Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Sujeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô Só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô Só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida E o sorriso maroto fazendo aquele Maravilha diferente, diferente Simbora! É, tem gente aí Fazer um entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura Nossa casa antes de dormir A gente faz amor baixinho Para numa porta O vizinho deixa a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai falar Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se sua mãe acordar E a cama sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor do esposo é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor do esposo é escondido dos seus pais É, tem gente aí Mas eu entrou de calça e eu de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura nessa casa antes de dormir A gente faz amor baixinho para não acordar E se deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai falar Não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se acordar bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a dama sabudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor do esposo é escondido dos seus pais Se acordar bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a dama sabudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Todo mundo balançando, todo mundo balançando Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso vem, vem, vem Amor gostoso vem, vem, vem Força de Deus Você já sabia que eu não ia aceitar Alguém na sua vida ocupando o meu lugar Não me acostumei a nem você com o outro Por isso eu resolvi ligar Parece que eu tô aqui pra gente conversar E olhando nos meus olhos diz que vai viver pra outro amor Que o que sentiu por mim acabou Eu não sei viver sem ter você aqui Me arrependi Meu tempo foi deixar você partir Eu não sei viver sem ter você aqui Agora que eu não tenho mais você Você já sabia que eu não ia aceitar Alguém na sua vida ocupando o meu lugar Não me acostumei a ver você com o outro Por isso eu resolvi ligar Parece que eu tô aqui pra gente conversar Olhando nos meus olhos diz que vai viver pra outro amor O que sentiu por mim acabou Eu não sei viver sem ter você aqui Me arrependi Meu erro foi deixar você partir Eu não sei viver sem ter você aqui Só me dei conta Agora que eu não tenho mais você Não tenho mais você Não tenho mais você Só me dei conta Agora que eu não tenho mais você Me desmonta Me demoli Sem reparar Tudo aquilo que construí Um dom só teu Jamais vi Ouvi, nem vi Já sofri, já chorei Raiva, briga, vi de tudo Mas assim, só você Desse jeito absurdo De acabar sem coração Veja, te levei a sério Fiz planos concretos De um futuro certo Um amor eterno Mas você me vem Igual um rolo com o presor Chega, atropela tudo Que vivemos juntos Faz o nosso mundo O silêncio, o muro escuro Um dom só teu Jamais vi Ouvi, nem vi Já sofri, já chorei Raiva, briga, vi de tudo Mas assim, só você Desse jeito absurdo Tudo de acabar sem coração Veja, te levei a sério Fiz planos concretos Fiz planos concretos Fiz planos concretos De um futuro certo Um amor eterno Mas assim, só você Mas você me vem Mas você me vem Igual um rolo com o presor Chega, atropela tudo Que vivemos juntos Que vivemos juntos O silêncio, o silêncio O silêncio, o silêncio O silêncio, o muro escuro Que vivemos juntos Um silêncio escuro, triste luto É amar sem chão, sem ar Sem forças pra se levantar As faduras na calçada Nada mais entre os vãos Quando o amor vence o concreto Raízes quebram o chão Ela não volta mais Eu acho que nem eu Mas eu não posso te afirmar Que a gente se esqueceu Pra quem me perguntar Se acabou de ver Se o amor deslabou ou morreu Não há dúvida e nem pergunte mais Se ela ainda fala em mim Se ela ainda fala em mim Sem querer às vezes você faz Ela lembrar de mim Ela lembrar de mim Olha, sente o fato Que um grande amor Não é fácil esquecer Sei que deve incomodar demais Ela olha pra mim Como não olha pra você Ela não volta mais Eu acho que nem eu Mas eu não posso te afirmar Que a gente se esqueceu Se a gente se esqueceu Pra quem me perguntar Se acabou de ver Se o amor deslabou ou morreu Se ela ainda fala em mim Se ela ainda fala em mim Se ela ainda fala em mim Sem querer às vezes você faz Ela lembrar de mim Ela lembrar de mim Olha, sente o cara que tem Um grande amor Não é fácil esquecer Não é fácil esquecer Não é fácil esquecer Sei que deve incomodar demais Ela olha pra mim Como não olha pra você Se ela ainda fala em mim 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 Sem querer às vezes você faz Ela lembrar de mim Ela lembrar de mim Olha, sente o fato Que tem um tanto amor Não, não Se ela ainda fala em mim Sei que deve incomodar demais Ela olha pra mim Como não olha pra você Revomei o quarto Cortei um dobrado Dei um duro pra pintar Você vai ver Vamos chegar Vai ser mó barato Eu filmando o parto Será que eu vou desmaiar? Mas a mamãe vai me ajudar Se eu já tô te amando muito Imagina a gente junto Beijo no contor da canseira E terminar a noite inteira E eu vou te ver crescer Vai me reconhecer Saber que vai Poder contar com o papai Olha essa barriga É a coisa mais linda Tá representando o nosso amor Não nasceu uma linda Mas é tão bem-vinda Vê se não demora Por favor Olha essa barriga É a coisa mais linda Tá representando o nosso amor Não nasceu uma linda Mas é tão bem-vinda Vê se não demora Por favor Se eu já tô te amando muito Imagina a gente junto Beijo no contor da canseira E terminar a noite inteira E eu vou te ver crescer Vai me reconhecer Saber que vai Saber que vai Poder contar com o papai Olha essa barriga É a coisa mais linda Tá representando o nosso amor Não nasceu uma linda Não nasceu uma linda Vê se não demora Por favor Por favor Amor É a coisa mais linda É a coisa mais linda Por favor Por favor Se eu já tô te amando muito Vê se não demora Por favor Vê se não demora Essa história de dizer pra todo mundo Que eu sou um vagabundo Que eu não sirvo pra você E tá falando por aí Que eu te procuro Que calúnia e cabeçudo Mesmo assim eu vou dizer Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Inventando uma desculpa Pra chamar minha atenção Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Se fazendo de maluca Pra chamar minha atenção Vamos lá Manda uma mensagem Mas depois de ver que o livro Se apaga Você não vale nada Você não vale nada não Fica estalqueando Minha vida Mas eu gosto de você Minha vida com as amigas De sem graça Essa história de dizer pra todo mundo Que eu sou um vagabundo Que eu não sirvo pra você Fica falando por aí Você não vale nada Você não vale nada não Fica estalqueando Minha vida com as amigas Que sem graça Você não vale nada Todo mundo Todo mundo Com a mão pra cima Vem Oh, oh, oh Tchau, tchau Oh, oh, oh Oh, oh, oh O nome da música Você não vale nada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você não vale nada Oh, oh, oh